Fala galera do meu canal, beleza? Com vocês aqui, quem fala é Esquiva Falcão e do meu lado, quem fala? Toro Moreno, Adegarden, Cama Florentina. É o Toro Moreno da lenda, galera. Já o vídeo de hoje, galera, é vídeo importante, vídeo top de linha. Gravamos já sobre luvas, tá? Dica importante, assista o vídeo todo, tá top. E agora vamos falar de capacete, tá? Protetor de cabeça, que é super importante, né, velho? Você tem que ter um protetor de cabeça, é bom pra você, é bom pra você, é bom pra nós que praticamos esporte. Protetor de cabeça nos treinamentos, nos sparring, precisamos de usar. Sem capacete, no dia da luta. Agora, nos treinamentos, usa protetor de cabeça. Porque tem uma galera aí que não gosta muito de usar capacete não, velho. E aí, meu amigo, tá botando sua vida em risco, em jogo, tá ligado? Então, vamos mostrar pra vocês alguns modelos que tem aqui na academia, que dá pra você pegar de exemplo. E vamos falar também sobre eles, que você pode adquirir também aí no Brasil, que tem no Brasil algumas lojas vende. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês alguns modelos. Vamos procurar capacete agora, né? Ó, só aqui. Procurei. Aqui, aqui tem alguns. Ó, temos esse branco aqui. A empresa tá junto comigo. Já dizem, porque... Tem dois adidas aqui Tem dois adidas aqui pra poder fazer um Marcos de adidas Ah, tem esse aqui também A galera usa bastante esse também Tem esse aqui Tem esse aqui também, tá bom, esses quatro Três, tira um, tira um da adida aí Aqui ó, pronto galera Temos aqui três tipos De capacete, geralmente eu acho que são esses Mesmo, né Esse aqui era meu, velho Esse era meu Por isso que eu saia com o rosto todo machucado Era seu? Era meu É meu ainda, né Eu saia com o rosto todo machucado porque ele é muito aberto Estou liberado, né? Vamos lá, velho, vamos lá Vamos lá, vamos falar de capacete aqui Temos aqui três capacetes Diferentes, galera Temos o fechado, o aberto E o mais ou menos aberto Beleza? Vamos lá Pai Diga aí O que você acha desse capacete Qual é o melhor pra você Qual você recomenda aí pra galera Pra ser sincero, esse primeiro aqui Primeiro Ele é muito liberal Aqui quase não precisava dele Porque eu ia proteger só aqui no carro Digamos assim, você entendeu? Agora aqui vai apanhar O nariz vai sangrar do mesmo jeito Quer colocar aí, velho? Pra gente só Coloca aqui pra gente avaliar Avaliar Vamos colocar aí Porque a gente já... Aí, ó Ó Olha aí, ó Ó Tá aberto O cara não é um guarda-boa? Não, vai a mesma coisa Só tá protegido por fora Por fora que a orelha protege E outra coisa Esse aqui Se jogar o golpe aqui Aqui, não tá vendo? Vocês tão vendo aqui, né? Se jogar aqui Dá pressão Vai sair do outro lado É, então Você não recomenda Não, isso aqui não Ó Eu também não recomendo, galera Porque esse capacete aqui É meu, tá? E Cara, eu fazia spa E saia com o rosto todo machucado Todo machucado Entendeu? Então, mesmo se protegendo Eu saia com a cabeça toda machucada Beleza? Então eu não recomendo esse não pra vocês não Ó Ó esse aqui, ó Ó O iniciante desse longe Esse lá fora É, ó Esse aqui Ó o segundo Ó Segundo Ele não é bom Ele não é bom também, não? Não Ele também não A proteção dele Não protege nada, não Aham Tá aí a vista Tá aí de fora Sim É, não Tá, tá Esse aqui tem um pouco de proteção aqui ainda Sim Né? Mas deixa aberta ainda aqui Esse aqui Você vai no caldo Que te ajuda Ajuda Esse aqui Até te ajuda É, esse cara O meu, véi O meu que eu treino Não tá aqui nesse momento Tá? Mas ele é um pouco parecido com esse, véi Só que Isso aqui dele, aqui Ele é mais dentro É, ele é mais aqui Ele é mais fechado Isso, ele é mais fechado Minha cara tá doido de fora Se a luva entrar, entra Olha aí, ó É da Edith Você que tá em casa Pode ver que você tá vendo meu nariz Sim, então Você tá aí Isso Então esse também Você não recomenda Segundo lugar Segundo lugar Aí você leva jeito, né? Aham Olha só Deixa eu ver Vê É aí, ó Ó, é aqui, ó Esse aqui é diferente Esse é diferente Esse tem Essa proteção aqui Que protege o nariz Né? Tem O pai da orelha aqui É um pouco mais espumada, né? 3D pra E se você tiver Fazendo espalha com alguém Que tá com esse capacete Você sai daqui Entra pra debaixo Entra O gancho O gancho Pra pegar o maxilar Só mostrar aqui Rapidão E uma coisa interessante Que a luva A luva Ela não passa Não passa Ela não passa Ainda mais se fizer Qualquer mexidinho É, qualquer mexidinho Ela não passa Entendeu? Não passa, não passa Eu Pra ser bastante sincero, velho Não pode tirar Eu já não gosto muito desse, velho Você não gosta dele? Porque ele te abafa Não Não é porque ele não me abafa É porque eu fico sem visão com ele Também Sem visão E E eu não sinto golpe, velho Isso Porque todo golpe que eu recebo aqui Eu boto a cara O cara bate E o golpe não passa É, então você não sente golpe Não prepara Sentindo golpe Isso, porque na luta Eu tô sem capacete Eu posso dizer que isso é essencial Dos três capacetes Eu tenho pra mim Que esse capacete Tira o boné, velho Tira o boné Esse capacete aqui Ele foi o mais Na minha opinião É, bota certinho Porque você tá botando É porque ele tá Tá medindo pra pequeno Entendeu, pra minha pequena Ele pra mim Ele foi mais Agora aqui Que é responsabilidade Ele vai proteger do lado É isso aí Pra não sangrar O meu capacete É um desse Só que é da Adidas, tá? É da Adidas, né? Eu tô com ele aqui agora No momento Ele tá lá secando Eu botei em primeiro lugar Isso aí Esse aqui, né? Esse aqui, galera Eu me sinto como fosse um burro Com Com a tapadeira Com a tapadeira Isso aí Exatamente Eu já fui com a roceira Porque quando o atleta Se move aqui, velho Aí fica difícil Já pra você ver, entendeu? Até você virar tudo Entendeu, velho? Isso aí É o que eu acho É o que eu acho É canto de olho, né, meu irmão? É E todo golpe que entra Você confia muito Com o capacete Confia muito Chega até pra tomar o golpe É, não Você chega até Entrar pra tomar o golpe É isso aí, velho Porque não entra Não entra Não entra Não entra Não entra E você com uma guardinha Aí que não entra mesmo Aí que não entra mesmo Entendeu? Então Pra vocês aí Que tem dúvida De capacete Ficou esse em primeiro lugar Ficou esse em primeiro lugar Na minha opinião Também esse aqui em primeiro lugar Tá? É Segundo lugar Eu colocaria esse aqui, velho Também Mesmo com a dificuldade dele Mas tá protegendo bem Isso Pra iniciante Iniciante Seria importante Seria importante Esse aqui Esse aqui Né Aí passava por esse aqui E esse aqui Pra ninguém, velho Esse aqui É Acho que esse aqui Vai pra vocês Aprenderem a apanhar também Vamos usar ele Vamos usar ele É Então É isso aqui, ó Em primeiro lugar Primeiro lugar Segundo lugar Porque dá pra visão Protege muito Isso aqui Último lugar Último lugar É a sua opção Ok E eu acredito que esse aqui É o mais caro Ah, porque leva mais material Leva mais material Sim Mais material E esse que der Esse é mais Valor mais em conta E leva menos material Até nisso Eu não fiz, ó Menos material Muito enfeitado Muito enfeitado Isso aqui é um ferro Pra galera que não sabe Isso aqui é um ferro Não, não Você já pensou? Na hora Não, não Não, não Protege aí, protege Mas ele não é muito bom Pra poder preparar o cara, não Eu achei melhor Não, primeiro lugar Não Não tem Não tô Não tô fechando com marca agora Tô falando em material Material Não Eu achei mais comodado Não é material O estilo do capacete O estilo é de capacete Melhor mesmo Pra você brigar com esse aqui Porque Adidas Adidas aqui, ó Ela tem esse capacete no Brasil Tem esse modelo de capacete E tem esse modelo de capacete Sim, sim Então você pode escolher lá E também tem outras marcas também Que você também pode escolher Eu sou capaz até de elogiar os três Você entendeu? Aham Mas falar que esse aqui É o que É o que ele não é fácil Fica em primeiro lugar Esse aqui vem segundo Terceiro vem aqui Pra poder acostumar Beleza Então aqui, ó Já falamos da luva aqui Estamos falando dos capacetes É importante Porque a galera começar a treinar boxe Eles precisam ter uma luva Uma luva Adequada Um capacete Um capacete adequado Vem fazer Sparring sem capacete, véi Eu não aconselho não Eu nunca usei capacete Mas não aconselho ninguém Porque Devagarzinho Vai balançando o cérebro Vai machucando Vai às vezes Entendeu? Sangra muito no nariz Golpe no superfílio É bom ter o capacete Porque aí você Você treina com mais Segurança, entendeu? Pode ter um nocaute Sem capacete Você pode tomar uma queda E bater a cabeça no chão Se for em casa No caso Um tatame Que não é ruim Aqui não Até aqui tem problema Se cair Nocaute É Então o capacete Já ajuda a proteger Pra ser sincero Pega os três aí O capacete Ele é mais Pra proteger uma queda Porque as placadas Derruba também Derruba Derruba Pega o capacete na mão aí Coloca no cabeça Que eu vou bater uma foto Pra ser a capa Do nosso Vou colocar o que ficou No meu irmão Pega os dois na mão Assim Levanta na mão Um em cada mão O outro também Aí O bom foi isso, né? O bom foi Isso aqui, ó É Aí, ó Aí, peraí Vou botar assim Que eu Só aí, dito Pronto Tô com a dívida, né? Tá com a dívida Aí não sai da dívida, não Beleza Vamos guardar aqui agora Vamos Vamos guardar Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Não, acho que é outra marca Ó Guardou aí Capacete que tem de monte Olha o meu capacete aqui De monte Vamos falar No próximo vídeo Vamos falar de Coquilha, velho Coquilha é importante também, né? Coquilha, coquilha Próximo vídeo Vamos começar já Ele